O processo de comunicação é através da informação que vai e volta. Para nós captarmos um pensamento, nós temos que entrar na sintonia desse pensamento. Para nós gostarmos de um objeto, nós precisamos entrar na frequência daquele objeto. Então, a influenciação que nós recebemos é fruto do quê? De nós entrarmos na sintonia daquele mesmo objeto. Então, o que ocorre nesse caso da nossa sintonia com as coisas do mal ou com as coisas do bem? Eu é que vou determinar aquilo que eu quiser sintonizar. Funciona exatamente igual uma televisão. Então, quando eu desejo um canal, eu vou lá, aperto o botão e escolho um determinado canal. Por quê? Porque eu estou captando o meu aparelho televisivo, a televisão, está captando a informação que vem pelo espaço, trazendo imagens e som. Da mesma forma, nós, através da faculdade de mediunidade, captamos essas informações de espíritos que nos induzem ao mal ou nos induzem ao bem. Então, tanto o nosso anjo de guarda como o nosso, entre parênteses, o capetinho da desguarda, ficam mandando informações para nós. E nós sintonizamos aquilo que nós queremos. O anjo de guarda emite os seus pensamentos, os seus desejos de coisas boas para nós. O capeta da desguarda, que são os nossos obsessores, manda informações relativas à nossa desgraça, à nossa infelicidade. E nós é que sintonizamos. Então, se nós buscarmos vibrar, ou melhor, entrar numa frequência de coisas boas, nós estaremos sempre com bons pensamentos. E como que a gente faz isso? Através de uma boa leitura, um bom filme, coisas que nos engrandecem, coisas que nos levam à prática do bem. E quando eu pratico o bem, eu estou desenvolvendo a moral. Quando eu pratico o mal, eu estou estacionado, eu não evoluo para o bem. Então, a importância de nós selecionarmos aquilo que nós captamos, todas as informações, quer seja por uma influência mental, que é o processo telepático, quer seja por uma leitura, quer seja por uma visão. Então, filtrar as informações que nós recebemos para reproduzir aquilo que produz o bem para todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho